Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre a ideia da superioridade humana sobre os animais. Será que a espécie humana é realmente superior aos animais? No vídeo anterior, a gente viu a existência do direito animal. O que acontece? Os animais são sujeitos de direitos. Isso está comprovado, isso não se discute, porque em 2012 foi lançado um estudo chamado Declaração de Cambridge, que provou que os animais têm a sensiência, que é a inteligência, a consciência e a capacidade de sentir. Então, como seres sensientes, os animais têm interesse próprio. Tendo interesse próprio, nasce o direito. Então, nós não podemos interferir na vontade própria de outros seres que sentem, que são inteligentes. Os animais são capazes de fazer escolhas próprias, saber o que é melhor para eles. E, além dessa capacidade, é uma fonte de direito, essa capacidade de sentir e de escolher o que quer para a própria vida. Os animais, eles são sujeitos de direitos porque eles são seres autônomos. Eles não são criação humana e eles não são criação da sociedade humana. Então, eles, como seres autônomos, eles não nasceram nesse planeta para servir ao homem. Eles têm uma função ecológica de equilíbrio da natureza, de equilíbrio do planeta. O que houve, com o decorrer dos anos, foi uma apropriação ilegítima do homem sobre o animal. O que aconteceu? Numa sociedade de consumo, onde tudo se objetifica, o homem acabou trazendo os animais para a sua sociedade, para o seu grupo social e transformando esses animais em objeto de comércio. Mas isso não significa que esses animais sejam efetivamente objetos de comércio. Isso foi um artifício humano. O homem, como uma espécie que conseguiu dominar, de certa forma, o planeta, ele se apropriou das outras espécies de uma forma injusta e ilegítima. Nenhuma regra natural, sobrenatural, espiritual, biológica, dá ao homem o direito de transformar as outras espécies em objetos de sua propriedade. Frente a isso, nós discutimos aqui, será que o ser humano é superior aos animais? Por muito tempo se discutiu que a moralidade, o senso de moral dos humanos, a moralidade humana, a razão humana, tornava a nossa espécie superior aos outros animais, uma espécie diferenciada e especial. Só que com o decorrer do desenvolvimento da ciência, alguns primatólogos, como a doutora Jane Goodall, que é uma das maiores primatólogas da história, acabou descobrindo que os animais também têm senso moral. Os macacos, que foram o objeto de estudo dela, eles têm um senso de justiça do que é certo, do que é errado, eles têm códigos morais entre eles, eles usam ferramentas, assim como os humanos. Então, a tese de que o ser humano tem um senso moral, que o ser humano tem a cultura, que o ser humano tem senso de justiça, cai por terra. Já não é mais uma justificativa para falar que a nossa espécie é superior às outras espécies da Terra. Somos animais como outro qualquer. Darwin já quebrou as teorias religiosas quando disse que nós viemos do macaco. Os estudos de Darwin quebram todas as teorias religiosas que falavam que o homem era o filho de Deus, que nós éramos as criaturas feitas para dominar o mundo, que nós tínhamos essa legitimidade. Na verdade, o que Darwin descobriu é que isso foi criação humana e não de Deus. Essa ideia da superioridade foi criação humana. Nós somos superiores sob o nosso próprio ponto de vista. Quem disse que nós somos superiores às outras espécies de animais, fomos nós mesmos, nas nossas leis, nas leis que nós fizemos. Então, quando os romanos, pela primeira vez na história, colocaram o animal nos seus códigos de leis como res, res quer dizer coisa, quando os romanos colocaram os animais como coisas em seus códigos de lei, isso não significa que automaticamente os animais viraram coisas. Significa que o homem, de uma hora para outra, resolveu, decidiu que as outras espécies seriam coisas. Mas veja, isso é um artifício. Na verdade, o que acontece? Nós somos todos terráqueos. Nós temos que olhar esse planeta com olhos de observadores. Nós somos uma espécie habitante de um planeta. Nesse planeta, existem outras espécies habitando também. E essas outras espécies, elas têm seus grupos sociais, elas têm a sua função ecológica, elas têm vida própria, vida autônoma. O homem é apenas mais uma espécie. Então, frente às teorias da ciência, o homem não é superior ao animal. O homem é uma espécie vivendo neste planeta. É apenas isso. Acontece que o homem, por sua capacidade de abstração e de formar grandes grupos sociais em torno de uma ideia, pode ser Deus, pode ser uma ideia de nação, uma ideia de grupo, nós formamos grandes grupos e esses grandes grupos dominaram o mundo. Só que isso não significa que nós somos superiores. Nós não podemos considerar que a força seja um requisito de superioridade. Então, a nossa força como grupo social, ela não nos dá o direito de explorar as outras espécies e de objetificar o planeta inteiro. Então, o que a ciência prova, Darwin, todos os primatólogos e primatólogas e todos os cientistas que estudam o comportamento animal, comprovam todos os dias, publicando todos os estudos que eles publicam, que o homem é apenas uma espécie animal vivendo neste planeta. Nossa sociedade, ela tem uma tecnologia, um poder tecnológico grande, mas isso não nos torna superiores. Isso deveria nos tornar protetores do planeta, protetores dos outros animais. Mas não é isso que nós fazemos. Nós usamos esse poder para subjugar, para objetificar, transformar outros animais em objetos de comércio e lucrar em cima deles. E isso não é justo. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas e o nosso comportamento com relação ao planeta e os outros animais, se quisermos sobreviver de maneira digna neste planeta. Tá bom? Essa é a reflexão que eu quero lançar para vocês. É uma reflexão. Eu gostaria que todos pensassem nesse assunto. E a gente continua essa conversa num próximo vídeo. Obrigada! 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 Legenda Adriana Zanotto